9h46 da manhã e eu vou passar para vocês um pouco da minha rotina. Bom, galera, saindo de casa agora, 10h15 mais ou menos, bora que bora, pegar a bicicleta lá embaixo e sair para a rua. 12 minutos daqui lá, ó, dois coisas, olha o que é, é uns negócios aqui, uns donuts. Cheguei aqui na escola, né, eu e aqui a gente chegamos na escola e agora eu vou para a aula, galera. Olha o espacinho legal, isso aqui é a escola, galera. É, International House. Fala aí, galera, tranquilidade, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Motoboy de Negócios, agora pelo mundo. Galerinha, agora são o quê? Eita, galerinha, agora são exatamente 9h46, ó. 9h46 da manhã e eu vou passar para vocês um pouco da minha rotina. Não acabei de acordar, galera, era para eu ter acordado 9h, mas eu acordei 9h46, para eu sair 10h em ponto. Mas, enfim, galera, vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aí, rotina de um estudante que trabalha aqui na Irlanda. Bora que bora. Aqui a minha esposa já fez um cafezinho para mim, ó. Aí eu vou tomar café e vou sair fora para me rodar e eu vou explicar para vocês o caminho, beleza? Bora que bora. Bom, galera, agora são 9h57 da manhã. Eu já estou atrasado, porque eu tinha que sair 10h. Então, eu vou tomar café aqui rapidão. Eu vou sair para trabalhar de delivery agora. Eu vou trabalhar de delivery dois períodos. Porque à tarde eu tenho escola. Aqui, como eu falei para vocês, que eu estou no intercâmbio. Então, eu tenho que fazer escola. E tem que aprender inglês também, né? Então, à tarde, minha aula começa a 1h45. Então, agora, começando 10h, vou ver quanto que eu consigo fazer. Até as 1h45. Vou parar ali em 1h30, 1h20, mais ou menos. E ir para a escola. E depois da escola, que é mais ou menos até as 5h, eu vou contar para vocês tudo. Eu vou voltar a fazer entrega de novo, beleza? Então, vou tomar café aqui rapidão. E bora que bora, galerinha. Aqui um café, um pãozinho, uma fatia de pão que sobrou e acabou. E uma maçãzinha aqui, beleza? Bora que bora. Bom, galera, saindo de casa agora. 10h15, mais ou menos. Bora que bora. Vou pegar a bicicleta lá embaixo. E sair para a rua. Elevadorzinho. Aí, galerinha. Cara de sono ainda. Mas fazer o quê? Aqui ontem eu dormi tarde. Eu não estou acostumado ainda com o horário daqui. Ontem eu dormi era 1h30 da manhã. Aí acorda meio baleado. Mas vou ter que sair daqui mais cedo. Umas nove e meia. Porque quanto mais cedo eu sair, mais fácil eu faço dinheiro, né? Mais fácil eu venho dinheiro. Mas fazer o quê? Não tem problema. Não tem problema. Olha ela ali. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Agora ia ajeitar ela aqui. E partiu rua. Aí, galerinha. Estamos online. Agora é 10h24 da manhã. Estamos online. Bora que bora. Tentar fazer pelo menos uns 30 euros aí. Até umas 1h, 1h30. Tem uns 3 horas aproximadamente de trabalho. Depois ir para a escola. Fazer uns 30, 35 euros aí. Para a noite ter que fazer... Opa. Já tocando uma aqui. É... Whisper Creme, Dublin Pizza. Oi, galera. Vamos dessa aqui. Não vamos esperar muito. Aceitando. Yeah. Tá aqui, galerinha. Tô com a primeira 5 euros. Vocês viram? Para pegar 6 minutos. E para entregar mais uns 9. Então, bora que bora, galerinha. É isso. Vocês viram que toca bem rápido, né? Acabei de ligar o bagulho e já toca. Acho que toca mais rápido do que iFood. Bom, galera. Vamos nessa fazer essa entreguinha. Pegar. Porque hoje o dia vai ser longo. Beleza? É nóis. Aí, galerinha. 12 minutos daqui lá, ó. Dois coisas. Olha o que é. É uns negócios aqui, uns donuts. Primeira coleta retirada. Agora, bora. Vamos guardar aqui, ó. Beguizinha. E bora que bora fazer a primeira entrega. Pessoal, fiz minha primeira entreguinha. Demorei pra caramba, porque eu coloquei o código errado muitas vezes. Aí, deu maior problema aqui. Eu tive que esperar uns 10 minutos pra dar a living lá. Um negócio assim. Aí, eu tive que pedir informação do grupo. Ou seja, eu fiz uma cagadinha. Mas é normal. Então, agora são 11h22. Hoje não tá um dia tão busy assim, né? Que toca bastante. Agora, eu vou me direcionar em direção ao centro. É isso aí. Bora que bora. Vivendo e aprendendo, beleza? Então, bora aí ver se a gente consegue fazer pelo menos uns 30 euros. Antes de eu ir pra escola. Tranquilo? Bora que bora. Fala aí, galerinha. Bom, agora são exatamente 1h04, galera. Não sei se dá pra ver aqui. 1h04 da tarde. É... Eu vou terminar agora as entregas porque eu vou... Eu tô bem pertinho de casa. Acho que deve ser uns 10 minutos aqui de casa. Porque eu tenho escola 1h45, beleza? Então, eu vou pra casa comer um pouquinho. Pegar meu material e ir pra escola, beleza? Aí, ir pra escola. Ficar a tarde inteira na escola. E sair às 5h da tarde. Vamos ver quanto é que eu fiz, né? Nesse horário aí. Das 11h e pouco até agora. Vamos ver. Ó, galera. Eu fiz 4 ordens e 24 euros. Galera, dava pra fazer muito mais, tá? Pelo menos uns 40 euros dava pra fazer. Mas eu mosquei um pouco, tá? É. Novo aqui não tem jeito. Eu esqueci. Eu coloquei o código errado um monte de vezes. Aí eu tive que esperar um tempo. Uns 15 minutos eu tive que esperar. Só pra... Só pra liberar, tá? Eu tirei uma foto certinha. É... Enfim. Mudei uma moscadinha. É... Tava aprendendo mesmo de manhã como é que é. Não é muito busy. Aqui aí tem que se movimentar um pouco mais pro centro. Então tava meio que dando uma testada. Testada feita. Amanhã nós já vamos ser muito mais rápido. Mas, por enquanto, 24 euros. Tá bom, galera. Porque à noite eu quero fazer 100 euros no dia, né? Então à noite eu consigo fazer aí uns 70, 80 euros mais ou menos. Até umas... Até umas 10, 6, 11 horas talvez. Beleza? Então é isso, galerinha. Bora pra casa. Almoçar e ir pra escola. Acompanha comigo. Sigam o meu dia. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, galera. Cheguei aqui na escola, né? Eu e Akei chegamos na escola. E agora eu vou pra aula, galera. Eu tô um pouquinho atrasado. Agora são duas e dois. Olha esse passinho legal. Isso aqui é a escola, galera. International House. Tô um pouco atrasado, mas bora que bora, galerinha. Duas e dois. Índice B, já, já. 15 minutinhos daqui da escola em casa. Eu vim andando mesmo. Nós vamos ouvir essas palavras. Eu quero que vocês escolhem que letra que não falem. Então, ouvir que letra que você não falem. Que letra que você não falem. E aí, galerinha. Agora são exatamente três e vinte e cinco. Três e meia por aí. E nós estamos com um café. Pause break, o que chama, né? Da escola. Bem grande aqui. Aí eu tô tomando um Guaraná. Como é disso aqui. Porque eu não faço a mínima ideia o que é. Então, eu não falo de seguro, galera. Como é algo, o professor fala inglês e demais. Só que eu não falo inglês. Galera, eu não falo inglês, tá? O que eu sei de inglês é que eu vejo em fio esse negócio. Mas aqui você se vê. Você coloca o modo se virar e você se vira. Então, é... Você vai aprendendo. O professor fala inglês na hora, mas você consegue entender algumas coisas e tal. Na primeira semana eu não tava entendendo nada. Hoje eu já consegui entender basicamente quantas atividades. Eu consegui entender muito melhor. Então, com o tempo aqui você vai... Cara, na evolução do dia que eu cheguei pra uma semana depois, que é agora, tá enorme, cara. Então, aqui você evolui muito rápido. E não se preocupem com o inglês. O meu inglês era básico, 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 básico. Mas eu aprendi só o verb to be na escola. Mas, cara, sinceramente, vale a pena ir pra cá sem inglês mesmo. Porque você aprende muito rápido. Então, não se preocupem com isso, beleza? Olha, galera, bora comer aqui e voltar pra... É nóis. Aí eu saio às 5. Aí a gente volta pro trabalho. Mas acompanha comigo no dia. Fala aí, galerinha. Bom, agora são exatamente 5h24. Estamos eu e a Kenny aqui. Dá um oizinho. Oi. Estamos eu e a Kenny. Estamos voltando da escola. A escola a gente sai 5h da tarde. Aí a gente deu uma andada aqui. Tentou achar uma loja, não conseguiu. Mas, enfim. Agora nós estamos voltando pra casa. E de lá eu vou partir pra mais um turno de trabalho. Mas, galerinha... Não é tão difícil, né? É corrido. Mas não é tão difícil. Bora que bora. Bom, galerinha. Acabei de sair de casa. Agora são exatamente, ó... 6h33 da noite, galera. E eu vou ligar o aplicativo agora. Prontinho. Estou online, galera. Hoje é dia 31. Ainda tá tendo Halloween aqui, por incrível que pareça. Mas, enfim. Galera, bora que bora. Trabalhar aí. Até mais ou menos umas 9h30 por aí. Porque hoje eu tenho que levar algumas coisas pra casa nova. Que eu vou me mudar amanhã, galera. É, aqui. Amanhã eu vou fazer um vídeo mais específico sobre moradia aqui. Casa. Mas, enfim. Nós conseguimos uma casinha. É uma casinha, né? Na verdade é uma suíte. É que é muito difícil achar suíte. Porque, geralmente, é mais quarto, né? Que vem mais jovens aqui. Mas, conseguimos uma suíte legal. Amanhã eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer um videozão. E se você já tiver alguma pergunta acerca disso, já manda aí. Beleza? Então, bora que bora trabalhar aqui. E esperar a ordem tocar. Porque vamos trabalhar até mais ou menos umas 9h30. Então, temos umas 3 horas pra trabalhar. Vamos tentar fazer, no mínimo, uns 50 euros. Beleza? É porque, se eu fosse fazer mais, eu teria que ir mais além, né? Mas, como eu vou trabalhar só até 9h30, pelo menos uns 50. Eu, 40, 50. Vamos ver se a gente consegue. Bora que bora. É nóis, galera. Ó, galera. Acabei de pegar uma ordem aqui de dois restaurantes. Peguei no restaurante Brasil House ali, que é a casa do Brasil. E aqui. E, pra entregar, ó. Tá 400 metros, 500 metros, 4 minutos. Duas ordens, uma do lado da outra. Essa, vou entregar no cliente do lado dessa casa. E 7 euros. 7,80. Eu acho quase 8 euros, galera. Aqui tem muito disso, tá? Tipo, casadinha. O próprio aplicativo faz uma casadinha. Pega duas e leva. Só que é dois restaurantes diferentes. Não é dois pedidos num restaurante. É dois restaurantes diferentes. Então, paga bem a mais, galera. Paga como se fosse uma segunda ordem. Então, compensa bastante. E é bem pertinho as coisas, ó. Bora que bora. Fala enrolar muito. E é bem pertinho, galera. 400 metros daqui. 500. Eu só não vou falando com vocês, galera. Porque eu vou ter que atravessar aqui uma rua. Uma... Que parece meio perigosa aqui. Mas é isso, galerinha. Bora. Uma se ligada nesse escala, ó. Vocês conseguem ouvir? É fogos, galera. Ontem foi o feriado do Halloween. Quinta-feira passada foi comemorado o Halloween em um monte de lugar. E hoje parece que é o dia que as crianças vão sair e gritar gostosuras ou travessuras. Então, tá parecendo o Natal aqui. Literalmente, galera. A galera gosta muito desse dia aqui. O que é muito estranho, cara. Parece que... Parece carnaval. Halloween aqui parece um carnaval. É uma loucura mesmo. Ó, fogos. Muitos fogos mesmo. Muitos fogos. E agora não é nem sete horas direito. Então, ó. Tá parecendo o Natal. Natal e Ano Novo Brasileiro que é assim. Estou até assustado aqui. Mas vamos lá. As crianças estão na rua pedindo gostosuras ou travessuras. Tomara que não sejam travessuras. Bom, pelo menos aqui no centro não tá tanto. Mas nos bairros, vamos ver. Já, já eu passo por lá, né? Fazer o quê? Vamos continuar aí, galera. Ah, galera. O pessoal perguntou também. Ah, e os restaurantes aí? Como é que faz o inglês? Mas, galera, é bem facinho. Você chega e mostra... Você fala... É... Order... É... Order... Aí você fala o número da order. Two, seven, four, nine. Ou já mostra pra ele assim que ele vai ler e vai te entregar. E também tem muito restaurante aqui que é brasileiro. Muito restaurante aqui. Galera, aqui tem brasileiro pra todo lugar. Se você quiser nem falar inglês, você não fala. Então, aqui tem literalmente muito, mas muito brasileiro. Tem... Eu fui pegar ali numa casa... House... É... Brasil House. Tem... Os dois restaurantes dos últimos dois pedidos que eu fui pegar, era brasileiro que me entregou. Então, tem muito brasileiro mesmo. Brasileiro pra todo lado. Então, don't worry. Não se preocupe, tá? Eu não sei como ficou o som aí, porque eu acho que eu tava com o dedo no som aqui. Mas, enfim, é isso. Fala, galerinha. Galerinha, estamos finalizando, galera. Mais um dia, ó. Vou finalizar a última ordem aqui, ó. Vem aqui. Clica aqui em cima. E depois, sim. Derivar completo. Ó. Completo. Ok. E já vai tocar mais já já, porque tá busy demais, galera. Agora são exatamente, ó. Vou mostrar pra vocês. Exatamente nove e dezessete, galera. Vocês conseguem ver? Nove e dezoito agora. Nove e dezoito, galera. Como eu disse pra vocês, agora eu preciso de resolver o assunto lá da minha casa, que eu vou me mudar amanhã. Então, hoje nós já vamos levar algumas coisas pesadas. Então, vou ter que terminar mais cedo. Porém, eu poderia ir até meia-noite hoje, galera. Onze e meia. Enfim. Olha só quanto eu fiz aqui, galera. Olha só, galera. Hoje eu fiz, não sei se conseguem ver, setenta e oito euros e sessenta e novecentos, galera. Dez ordens, galera. Você tá vendo aqui, ó. Tip seis. Extra dois. E o restante, meia-oito, galera. Então, eu fiz isso, galera. Setenta e oito reais. E lembrando, hoje de manhã eu fui bem ruim, galera. Hoje de manhã eu fiz só vinte e quatro euros. Então, foi bem ruim mesmo. Eu dei uma complicada lá. Eu fiz um negócio. Galera, sem brincadeira nenhuma. Num dia normal, assim, como foi hoje. Hoje não é nem um dia especial. Tava no busy hoje de manhã. Num dia normal eu consigo fazer uns cento e vinte euros aqui, trabalhando bem, galera. Trabalhando umas oito, nove, dez horas por dia. Então, galera, pelo menos aqui no frio. No verão, não sei muito bem. Mas vocês viram, galera. Essa vai ser mais ou menos aí. Todos os dias vai ser mais ou menos a minha rotina, galera. Ir pra escola, estudar. De manhã, rodar. Almoçar em casa. Ir pra escola. Voltar. Trabalhar. E trabalhar mais ou menos até umas dez e meia. Onze horas. Onze e meia. Fazer uns cem. A média é que eu faça cem. Cem euros por dia. Se eu fizer cem euros por dia, eu já consigo viver bem aqui, galera. Eu vou mostrar. Eu vou fazer vários vídeos pra vocês. Quanto é o preço do mercado. Quanto é o preço das lojas. O preço dos tênis. As roupas. É tudo muito barato aqui, galera. Vocês vão ver. Tudo muito barato. E ganhando cem euros por dia, galera. Na moral. Tá bom demais. Então, agora eu vou pra casa. Vou resolver o problema da casa lá. Porque amanhã eu tô de mudança. E amanhã. Provavelmente hoje, né? Vocês estão vendo esse vídeo. Eu vou me mudar e eu vou gravar, mostrar a casa pra vocês. Vou falar pra vocês sobre casa, acomodação aqui. Que é a coisa mais cara aqui que tem. Mas dá pra viver bem. É a coisa mais cara, mas vocês vão ver pelo parâmetro de hoje. Que dá pra viver legal, beleza? Então é isso, galerinha. Fiquem na paz. Um dia chuvoso de Dublin. Ou melhor, uma noite, né? Fiquem na paz. Minha bikezinha. Depois eu mostro pra vocês, galera. A bikezinha. Ó. Depois eu mostro pra vocês a bikezinha completa. As duas bateriazinhas. Depois eu mostro tudo pra vocês, beleza? Comentem aí. As perguntas de vocês. E é isso. Bora que bora. Tamo junto, galerinha. Falou. Até mais. E tchau. 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 Tchau.